Alô, Cajazeiras! Alô, Paraíba! Diretamente de Cajazeiras, paraíba! Vem comigo! Aqui, ó, é o prédio da Fundac! Olha que vergonha! Abandonado, Cajazeiras! Vem comigo! Olha isso aqui, ó! Olha a vergonha, Cajazeiras! Olha a vergonha! Vem comigo! Olha a vergonha! O mato, mano de conta, abandonado! O cheiro aqui, ó, insuportável! O cheiro está muito forte! Olha esse peço aqui, ó! Olha isso aqui! Isso aqui, ó, é um tapa na cara da sociedade de Cajazeiras! É um tapa na cara da sociedade de Cajazeiras! É dinheiro nosso, é dinheiro público! Isso aqui é o prédio da Fundac! Atenção, senhor governador João Azevedo! Olha isso aqui, Brasil! Que vergonha! Compartilha essa vergonha! Soube também o Fundac, né? E Denise, hoje, ela é secretária executiva do Desenvolvimento Humano da Paraíba. Então, nada melhor do que ela para me responder. Com relação à Fundac, nós mandamos as fotos, inclusive a denúncia feita do abandono do prédio para a nossa secretária Neide. Ela, de imediato, nos respondeu que virá uma comissão fazer uma avaliação e, com certeza, teremos uma reforma lá. Nós estamos pensando ou num centro cultural ou num centro de desenvolvimento para a parte de vendas de pessoas que têm...